Bom dia. Bom dia, Nathália, bom dia. Sextando, né? Boa sexta-feira, sextamos. Estamos quase, estamos em processo de sextar. É, fase final. Ontem, a Levaldo Barbosa, o Joelson Jordani, aqui da TV Cidade Verde, fez uma entrevista exclusiva, quase dois meses depois da morte, na verdade, dois meses, mais de dois meses depois, fez dia 6 de abril, né? Da morte do ex-prefeito Firmino Filho e a viúva deputada estadual Lucy Soares falou com exclusividade da TV Cidade Verde, nessa conversa com o Joelson, que foi a primeira entrevista logo após o sepultamento do ex-prefeito Firmino. Ela trouxe muitos detalhes dos últimos meses vividos por Firmino, detalhes da história política dele, da história dele com Teresina e especialmente daquele dia trágico envolvendo a família do ex-prefeito Firmino Filho. Vamos ver o entrecho dessa entrevista. O dia 6 de abril foi o pior dia das nossas vidas. Eu estava em casa, esperando ele para almoçar, quando uma amiga minha liga falando, Lucy, você está em casa? Eu disse, estou, aconteceu alguma coisa? Eu não estou indo para aí. O que aconteceu? Não, parece que aconteceu alguma coisa. Mas me espera que eu estou chegando aí. Isso já era bem tarde, já era depois do meio-dia, né? Depois do meio-dia eu fiquei esperando ele para almoçar. Geralmente ele chegava do TCU umas 12h30 para almoçar. Ele mudou o horário, a vida dele completamente, depois que ele saiu da prefeitura. Então a gente tinha aquele horário para almoçar. Antigamente nós não almoçávamos juntos, porque cada um tinha um horário. O Firmino às vezes chegava às 12h30, 3h, o Bruno outro horário, eu outro horário. Isso quando ele era prefeito? Isso quando ele era prefeito. Quando ele voltou para o TCU, a rotina mudou, né? E a gente começou a almoçar juntos, né? Com minha filha, com o Bruno. Então eu fiquei aguardando e passou o horário. Aí eu falei, Bruno, teu pai... Aí você falou, não, acho que o papai não vem mais. O papai não... E eu liguei, liguei, nada. Aí mais um pouco de tempo. Eu não lembro se eu almocei. Eu acho que eu não me lembro se eu almocei. E fiquei tentando ligar para ele, para ele dar um retorno. E foi quando a minha amiga chegou. E o aviso contou o acontecido. Eu achava que era fake news. A senhora não acreditou, né? Não, porque eu também achava que ele tinha tido um ataque de coração. A senhora suspeitou que pudesse ser um problema cardíaco. Cardíaco, porque Firmino é hipertensão. Aí a senhora imaginou que pudesse ser problema de saúde. Problema de saúde. Quando eu falei para ela, ele morreu do coração. Ela falou, não, Lucie, infelizmente não foi. Aí não contou a situação. Nisso eu já tinha ligado para a Bárbara. Diz, Bárbara, vem aqui, aconteceu alguma coisa com o seu pai. A senhora sem saber exatamente o que era? Não sabia. Aí ela chegou, Nilça falou, ela disse, não acredito, não acredito. E saiu correndo. A minha amiga pediu para ela não ir, mas ela foi. E foi muito rápido. Eu acho que ela foi voando, porque o tempo foi tão rápido. Eu não sei se o tempo estava passando muito rápido para mim naquele momento. Ela foi e voltou, gritando, é verdade, é verdade. E passou a ser uma pessoa triste. Não era a Firmino, como dizia a minha filha mais velha. Não era a papai que estava aqui com a gente mais. Em 2020 já? É, no final. Quando aconteceu, ela falou, mãe, você só não está entendendo. Não era a papai que estava mais com a gente, era outra pessoa. Era outra pessoa que estava, pelo jeito dele, não era ele. As coisas que ele mais gostava, ele começou a dar. Para não pairar dúvidas, a senhora falou um pouco sobre a suspeita que a senhora teve no começo de que pudesse ser um crime. Essa dúvida a senhora já não tem mais, ninguém tem mais essa dúvida. Não, foi só uma coisa de momento mesmo, uma coisa de momento. Na hora a gente pensa tudo, não é? Não é uma coisa tão trágica, a gente foi imaginando... Não tem explicação, não tem explicação. É uma pessoa forte, brilhante, inteligente. Ele já tinha comunicado a alguém que estava com algum tipo de depressão ou dificuldades? Olha, eu estava com médicos, com médicos. Ele já tinha buscado ajuda médica, então? Tinha buscado ajuda médica, eu fiquei sabendo um pouco... Eu desconfiava, mas ele é muito reservado. Até com o senhor não estava sendo reservado. É, mas ele estava tomando remédio, trocou o remédio. Isso eu faço questão de dizer, porque hoje eu penso de uma maneira diferente. Eu acho que as pessoas devem sim procurar ajuda, é uma doença silenciosa. Houve um pedido da família para que ele fosse sigiloso? De maneira nenhuma. De onde veio esse pedido, a senhora sabe dizer? Foi a decisão dele, foi uma decisão lateral, uma decisão da justiça. Precisa da justiça. Não tem motivo para manter em sigilo. Acho que a população deve tomar conhecimento de forma oficial. Eu não tive nenhum telefonema, eu não recebi nenhum telefonema por parte dela para falar da finalização. Porque acho que ele deram um mês e eles já tinham concluído a investigação. A entrevista completa você pode acompanhar no CB Play, que é o nosso aplicativo. Você baixa de graça aí no seu celular e também lá no portal cidadeverde.com. Elivaldo, a entrevista foi longa. Foi uma entrevista em que nós vimos uma viúva muito sofrida, muito diferente, inclusive, da entrevista que ela deu ali no momento do velório do ex-prefeito Firmino, que nós mostramos também ao vivo aqui. Ela tinha um outro tom. Quando eu vi a entrevista ontem da deputada Lucie, a primeira impressão que me deu foi que, claro, naquele momento do velório ela estava em absoluto choque. E que ela disse ontem, durante, inclusive, essa entrevista, que ela lembra pouco daquele dia. Ela tem flashes de memória de um dia que foi muito trágico. E, claro, a família, os filhos, ela como esposa, os amigos, a população de Teresina, acho que até hoje, continua em choque pelo desaparecimento do ex-prefeito Firmino. Correto, Nádia. Foi uma tragédia. Uma tragédia que abalou a família, abalou a cidade. Ainda hoje mexe com milhares e milhares de teresinenses. É como se a gente nem acredita, até hoje. Parece que o prefeito Firmino Filho está viajando aí de recesso, esperando aí para voltar para os seus desafios. E a viúva, a deputada Lucie, a gente percebe ela ainda visivelmente abalada, muito chocada, mas com sobriedade suficiente para dar explicações oportunas e reveladoras do problema de saúde que o ex-prefeito enfrentou nos dias que antecederam a morte, da forma como aconteceu. A deputada Lucie, inclusive, revelou nesta entrevista, Nádia, projetos para 2022 na política. Ela é deputada estadual, pleno exercício do mandato. O ex-prefeito era um aliado muito importante do progressistas, de uma base oposicionista que se articula para a sucessão estadual. E o plano era exatamente viabilizar uma candidatura majoritária para o governo do Estado. Esse plano, você poderia até dizer, não, mas isso não entraria em choque, por exemplo, com o senador Ciro Nogueira, que também é o pré-candidato, já era também até na época. Não, de forma alguma. O próprio senador sempre revelava que o candidato dele era o Firmino. Agora, isso ia ser determinado na época por pesquisas, estudos, avaliações atualizadas na época da decisão, mas que sempre era considerado um postulante natural pelas oposições ao governo do Estado, inclusive com projetos de transformar a casa onde morava, na Zona Leste de Teresina, no escritório político, para receber melhor os aliados, realizar pequenos eventos. Enfim, era essa a situação. E sobre o futuro político de Lucie Soares, a deputada, naturalmente que ela não trata desse assunto, ela revelou na entrevista que nunca nem falou sobre esse tema, ela não tem nem condições ainda de tratar desse assunto com a direção do partido. Porém, o João Elson conversou com o deputado Júlio Arco Verde, que é o presidente estadual do Progressistas, ele também confirmou que não tem, assim, nenhuma estratégia pronta, definida, mas que o partido dá todo o apoio, pleno apoio, para a deputada Lucie Soares definir o futuro que quiser, o destino que quiser. A reeleição, buscar a reeleição, o novo mandato da Assembleia Legislativa, ela terá todo o apoio do Progressistas, caso ela decida por esse caminho, que eu acho até que seria o natural para o próximo ano. Mas é muito cedo ainda, eu imagino, pela situação que a deputada enfrenta, pela situação que a família enfrenta, e claro, que há muito tempo ainda para as definições de natureza política. Inclusive, ela falou muito na entrevista, não é, Livaldo, como a cidade de Teresina, por onde ela anda, por todos os cantos que ela percorre, e ela encontra, ela vê a imagem do ex-prefeito Firmino Filho, que ela até evita, muitas vezes, sair e andar pela cidade, porque traz muitas lembranças de tudo o que Firmino viveu, que ela demonstrou também na entrevista, revelando que todos nós sabemos que ele era apaixonado por Teresina, mesmo quando moravam em Recife, quando se conheceram, se casaram, os planos eram de voltar para administrar a cidade de Teresina, e também revelou a paixão, inclusive, de uma das filhas, pela política, sempre acompanhando muito de perto o pai. Acompanhava, levava até para a escola, os assuntos políticos, ele sempre vasculhava ali no telefone, bastidores da política envolvendo o ex-prefeito Firmino Filho. Bom, como eu disse, a entrevista completa, se você tiver interesse, está disponível lá no cidadeverde.com.